O dia 6 de setembro ficará marcado como uma data inesquecível para o casal Sueli e Melchizedek, pois esse dia foi escolhido para, na presença de familiares e amigos, celebrar seu casamento. O local escolhido foi o Vila do Farol, que recebeu uma decoração envolvente. Amor, tá todo mundo olhando, pra ver se a gente vai chorar. Enquanto isso estou tremendo, quem mandou eu inventar de cantar. Mas não canto porque todos cantam, não ligo pra o que vão falar. Se eu esquecer de alguma frase, conto quando a gente em casa chegar. Sonhei tanto com esse momento, o beijo em cima do altar. Os nossos lábios declarando, coisas que só Deus pode escutar. Você lembra, meu amor do dia, que a gente decidiu... Momentos antes do início da celebração, o noivo era só ansiedade. Minha noiva agora, eu vou beijar. Já a noiva era só sorrisos. Nós dois, uma poesia que o próprio Deus escreveu. Já não vejo mais ninguém, é só você. Veja como foi a entrada dos padrinhos. Nós dois, sem medo de errar, a gente acertou. Fizemos nossa parte, Deus nos ajudou. Você está tão linda, estou emocionado. Chegou o nosso dia, nós estamos casados. Sonhei tanto com esse momento, um beijo em cima do altar. Os nossos lábios declarando, coisas que só Deus pode escutar. Você lembra, meu amor do dia, que a gente decidiu casar. Cada esforço fez valer a pena. Minha noiva agora, eu vou... Agora, a entrada do noivo. A entrada da noiva tirou o fôlego dos presentes com seu lindo vestido vermelho. Minha noiva tirou o fôlego dos presentes com seu lindo vestido vermelho. Quem proferiu as bênçãos divinas foi o pastor Nilton Gasparetto, da Igreja Batista do Calvário. Um dos momentos mais aguardados foi a troca de alianças. Nós dois, uma poesia que o próprio Deus escreveu. Já não vejo mais ninguém, é só você e eu. Você está tão linda... Pode beijar a noite... É só você e eu. Aplausos... Fica aqui nossa gratidão de registrar este momento tão maravilhoso na vida deste casal Sueli e Melquisedeque. Que a presença de Deus seja contínua em vossas vidas. Parabéns! 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 Legenda Adriana Zanotto